A unção do meu louvor vem do trono de Deus Vou sempre te adorar, foi pra isso que eu nasci A unção do meu louvor vai provocar milagres O Deus da provisão tem poder em Suas mãos Eu vou tirar a arpa do salgueiro Eu sei que em Babilônia não é meu lugar No segundo, Deus poderoso e verdadeiro Diante de outro Deus jamais vou me prostrar Se eu for para a cova não vou me abalar Se eu for pra fornalha Deus vai me livrar Como Paulo e Silas na prisão cantou Deus honrará a minha fé e o meu louvor Em meio a provação eu sei não estou só Eu tomo por exemplo a vida de Jó Assim como o Davi tu és o meu pastor Nada abalará o verdadeiro adorador A unção do meu louvor vem do trono de Deus Vou sempre te adorar Foi pra isso que eu nasci A unção do meu louvor vai provocar milagres O Deus da provisão tem poder em Suas mãos Se eu for para a cova não vou me abalar Se eu for pra fornalha Deus vai me livrar Como Paulo e Silas na prisão cantou Deus honrará a minha fé e o meu louvor Em meio a provação eu sei não estou só Eu tomo por exemplo a vida de Jó Assim como o Davi tu és o meu pastor Nada abalará o verdadeiro adorador A unção do meu louvor vem do trono de Deus Vou sempre te adorar Já foi pra isso que eu nasci A unção do meu louvor vai provocar milagres O Deus da provisão vem poder em Suas mãos Eu profetizarei, eu não me calarei O que Deus manda dizer, então isso eu direi Toda potestade que te oprime vai sumir Ao som do meu louvor o cativeiro vai cair Eu profetizarei, eu não me calarei O que Deus manda dizer, então isso eu direi Toda potestade que te oprime vai sumir Ao som do meu louvor o cativeiro vai cair A unção do meu louvor vem do trono de Deus Vou sempre te adorar, foi pra isso que eu nasci A unção do meu louvor vai provocar milagres O Deus da provisão vem poder em suas mãos